Assusta a vendinha do seu mal Só como o açúcar e o sal E o maio não sei quanto custa Com mistura pra visita Minha mulher não preocupa Tem franquinho como eu vou É um delicioso tudo Com então amor Beleza! Quem sabe sai a outra agora de Lorenzo Dorival aí? É, nós vamos cagar lá